A Babilônia queima uns beck nas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente Custa nada não, nem real tio, é só sua disposição vai nada E o que? Mata esse cara na neste? Mata esse cara na este? Viver no ouro Tem cara, tem cara, tem cara Tem cara, tem cara Tá ligado que eu vou atacar o norte? Vai tomar pipoco Tá ligado que você é tão mau que parece um cigarro solto Tá ligado parceiro, que mais é sujeito homem Você de frente parece que cê tá de lado E de lado parece que some Cê tá ligado, a sequina já começa Mas sua rima nas lutas tropeçam Tá ligado que a rima que já vem na mente Nós já arremessa Você tá até de colete Tá ligado que essa improvisada Só que o armamento ele é lírico E você não tem a mente blindada Por isso cê toma, vai pra coma Forte abraço, é isso mesmo Tá ligado que hoje nós rima e vem Pra te deixar até no veneno Tá ligado parceiro, é isso mesmo Tá ligado, forte abraço Um cheiro a massa Ih, olha lá ele Um cheiro a massa, mano Vai pra casa do cacete Vou te passar a visão, pega o cartão Qual que que é? Vai pra casa do cacete, eu não gosto de homem Eu gosto de mulher Quer dar um amasso? Então quer trocar um soco? Eu vou te mostrar que o bagulho vai ficar bem louco Pega a visão, reis Eu te faço umas ideias Você falou Até que capota, mas não breca Mas na rima você ramela Você sempre gagueja Como é que pode, mano? Sempre vem com a mesma as ideias Gera viu que eu tô de colete Gera tá vendo, eu também Aqui na sua frente Te dando um cacete Sabe por quê? Porque você não tá rimando porra nenhuma Então, pega a visão Se acostuma Eu já vi você rimando bem melhor Mas o que que aconteceu? Mano, parece que você tá começando a usar o pó Caralho, puxinha, indiscruta Mão demais Olha quem gostou das imagens Reis Computado Diferentemente, mente, mente, mente Olha quem gostou das imagens Nite Jurados em 3, 2, 1 Night 1 a 0 e tudo que vai Volta Sem nada Já a mãozinha pra cima Volta pra cima também Vixe Eita, voz Pode abaixar a mão aí Vai explodar a senha do celular, cachorro Meu Deus, o bagulho tá louco Vamos que vamos Agora foi, certo? Vixe, o cara tá expondo na senha do parceiro O TJ chegou aí e tá olhando, caralho Ai, cara, ajuda a nós, porra Soltou? Vixe aí a mão pra cima, por favor Por favor Nunca pedi nada pra você, mano Vou pedir já alguma coisa pra você Sem maldade? Tô legal a tua mão aí, mano Por favor Agora é a primeira Gol 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 Eu tava em casa, tretei com a minha coroa Mandou sair de ar e fazer algo que preste Eu falei pra ela que eu vou pra Itaqueira Que é pra assistir o clube E tem um, 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 um Matarei, cara E Celeste, cara E Celeste, cara E Celeste, cara Eu vi geral até levantando o braço Mas esse cara tá todo em choque Geral já percebeu que tá até com o braço cruzado Não levanta a mão, não grito Então, mano, você já mostrou Que energia é essa que cê tá passando Você veio aqui pra quê? Pra ficar pampando Não tô entendendo o que cê tá fazendo Você acha que tá fazendo pistole Mas nunca tá desenvolvendo Tá só observando e absorvendo Tá entendendo o que eu tô te mostrando Acho que não Eu rimo demais pra você Eu sou tipo um leão no seu quintal Quando eu chego rimando Você fica até passando mal Abaixa a cabeça Então, ajoelha e já pede bênção Sabe por quê? Vai se fuder Tá ligado parceiro que assim que eu já começo Faço minha rima, vou provar no que você não tem progresso Sabe por quê? Que você é um loque Cê parece aquela maconha ambulante do filme do Snoop Dogg Você tá ligado? Então já fica suave Que a gente faz a rima E nós nunca bate a nave Aê parceiro, cê falou que o cheiro bota de brincadeira Cê parece com o dadinho Depois de falha biqueira Aê parceiro, a cara não passa a rima E com certeza eu vou andar na disciplina E por isso que eu falei que você passa veneno Xuxê não chama mais dadinho Xuxê já é pequeno Tá ligado? Referência do filme E agora eu vou fazer na rima E eu tô no declínio Forte abraço, seu comédia Sabe por quê? Vai se fuder você Eita Vencedor 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 Ai, esses caras tão mais Vamos lá Vai, né? Quem gostou, nós imagina Legal, as palminhas aí Pelo respeito Varelo para cima De reis Eu acho que deu reis Jurados em 3, 2, 1 Reis Terceiro round Na casa Vamos que vamos E aí, eu me preparo É super importante Pra ver quem começa Já rolou com rolou Que já tá atenção Aqui entre os brothers Ixi Olha lá, olha lá Olha lá A confusão na porra Ixi Quem começa? É o nice que começa Cadê o outro microfone? Sem maldade O parceiro vai puxar o grito Então tá Aí, vem geral com a mão pra cima Aí na mão Humildade, rapaziada Tá ligado? Vem geral, mano Vem geral, mano Vem geral, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem E você não espera E você não espera Oh, 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 oh Viva de 3, 2, 1 Viva Mano, agora eu entro na sua mente Agora você já sabe aqui até a Lugo Você falou que eu sou um cara sem progresso Mano, qual progresso? Mano, compre logo o rolo Vem, mano Bate na sua cara Jogue na sua cara Tipo, faça um zap Mas, se eu vou falar em zap Eu prefiro na sua prima Tá ligado que eu faço galima E você eu não julgo Mas tá ligado que se o Uno não tem a escada Então ele tá sem turbo Então, fala, respira Então, pega a rima Seu arrombado Tá ligado que eu faço improvisado Tá ligado que você vai ficar só ultrapassado Ultrapassado? Pega a vida, o parceirinho Agora você escuta Preciso dar com pra vocês No seu turbo do que ter um papa Tô dando a música Mas tá tudo bem Eu me lembro de quando No passado Até catracava lá no trem Tá ligado E eu com o fone Ouvindo a Whitney Houston E o seu Uno Que parece o carro do Fred Flintstone Sabe por que, parceiro Que eu vou clamando que você é o Zé? Que que adianta você ter um Uno Se pra você andar com ele Você tem que andar com o pé Mas, calma aí, parceirinho Agora a rima vem à tona E antes você me falou E aí, Night Depois hoje vai me dar uma carona Mas tá tudo bem Eu vou te dar uma carona Mas eu te pergunto Por que que a carona é Se chama carona? Porque se fosse baratinha Eu não seria carona Tá ligado o que eu vou fazer No meu freestyle Agora eu vou provar No que você vai beijar a lona Eu não pedi a carona, parceiro Por quê? Eu fui mais tático Então eu falei Caralho, parceiro Não leva a mão Vamo comigo andando Que eu acho que você chega mais rápido Não entendi o que você falou Agora aqui você mostrou Tô nem aí, mano Olha só Que é um monte de vídeo nesse clove Cadê? Que eu não tô vendo nada até agora E você tá no terceiro Mas tá ligado Que eu faço minha rima E provando que você não é brincadeira Aê, tá ligado Que eu vou fazer minha rima E vou provando que a história tem um enredo E o enredo da sua É perder pra mim hoje E botar pra sua casa mais cedo Mas, a mulher dá mal Falou de história? Você não tem moral Você pensa que é genial Mas você manda o tempo brasileiro que é igual 3, 2, 1 e mais Tá ligado que eu não tenho moral Tá ligado que essa empatifaria Realmente na escola de hoje Não tá tendo nem mais a geografia Tá ligado que é isso mesmo É forte abraço Pro governo que é desgraçado Que colocou no ensino médio Com os aliados Vixe Barulho pro terceiro Rádio familiar Da hora Da hora Vamos lá Pro homem de rima Barulho quem gostou das imaginas Barulho quem gostou das imaginas De reis Com a terra reis Girados em 3, 2, 1 Reis para a próxima fase Barulho pro terceiro Barulho pro terceiro Barulho quem gostou das imaginas Barulho com a terra Barulho Barulho Obrigado.